Os vereadores de Curitiba votam hoje um projeto de lei para regular o som ambiente em bares da capital. A proposta que vai ser analisada em regime de urgência pretende regulamentar o uso do som ambiente e aparelhos de TV também em restaurantes e casas noturnas. Quem traz as informações é a repórter Vanessa Fontanella. Bom dia na escola, bom dia para vocês, bom dia a todos que nos acompanham. Esse é o projeto de lei destaque desta segunda-feira. Chegou em regime de urgência e propõe regular o uso de aparelhos de TV e de som ambiente em bares, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos similares. A proposta, assinada pelos vereadores Alexandre Leprevô, do Solidariedade, e Pierre Petruziello, do PP, pretende na prática atualizar a lei municipal, conhecida como lei do sossego, evitando dessa forma a aplicação de multas pela divergência de entendimento sobre entretenimento. Na sessão da última terça-feira, durante discussão do regime de urgência, Leprevô explicou que hoje tanto o estabelecimento com som ambiente, quanto aquele com música ao vivo, precisam de alvará específico para entretenimento. Bom, a proposta caracteriza a sonorização para a composição de ambientes como sistema de som de baixas emissões, televisores, caixas acústicas de baixa potência e similares, distribuídos na área interna do estabelecimento. De acordo com o texto, isso serve para restringir o som e atender aos limites previstos no artigo 5º da lei, e com os critérios estabelecidos, seria, portanto, possível, em caso de descumprimento, aplicar as penalidades já previstas na norma. Esse projeto foi protocolado em maio e recebeu substitutivo no começo de agosto. Hoje, portanto, em regime de urgência, ele será discutido e votado em plenário. Volto com vocês aí no estúdio. Vanessa Fontanella, então, com os detalhes dessa votação prevista para hoje, aqui na capital, polêmica, de certa forma, se a gente for levar em consideração os setores comerciais. Escola, já pedindo a tua participação, a tua opinião em relação a esse assunto, é preciso entender melhor, né, do que na prática mudaria da atual lei do sossego que já está em vigor em relação a esse assunto. É, na verdade, Curitiba já tem uma lei que pode ser considerada que é a lei de perturbação do sossego, que determina algumas aplicações, né, o som, variando a quantidade de decibéis, ele pode ser usado entre 7 da manhã e 10 horas da noite por diversos setores aqui de Curitiba, porém, o que acontece? Entre 10 e 1 da noite e 7 da manhã é proibido, não é permitido. Existem regras, limitações de decibéis, de barulho, e isso vale para casa noturna, isso vale para restaurante, isso vale para festa na sua casa, isso vale para também celebrações religiosas, que elas podem, principalmente, funcionar no período diurno e vespertino, segundo a lei. Caso contrário, a lei de perturbação de sossego, ela precisa ser aplicada. A Câmara, ela vai votar nesse momento, ou pelo menos ela vai tratar desse assunto hoje em regime de urgência, como a Vanessa Fontanella trouxe para a gente ali agora. Esse projeto, então, do Alexandre Leprevoi e do Pierre Petruziello, que tem mais o objetivo de tratar de sons, né, aparelhos de TV e sons ambiente. Que, normalmente, aí eu vou para o meu entendimento de que frequento esses lugares. Televisão, som ambiente, são aqueles momentos em que a pessoa tem um sonzinho. É como se fosse aqui, ó, nós estamos falando aqui com você na nossa Jovem Pan News FM, e você percebe que tem uma trilha, olha só. Baixinha, agradável, que não incomoda a nossa comunicação. Agora, ó, se ela sobe, e eu estou tentando falar com você com essa trilha mais alta, você se incomoda, você não compreende o que o outro está falando. Então, o som ambiente que incomoda é esse, o que passa dos limites estabelecidos em lei, ou pelo menos o que passa dos limites estabelecidos para a sua boa compreensão. É isso que os vereadores, como eu estou entendendo, posso estar enganado, mas eu dei uma lida agora, em relação a esse substitutivo, e dei uma boa analisada na lei municipal agora. O que eles querem tratar é desse som ambiente, que a meu ver, que eu, como Eduardo Escola, entendo que seja isso. Que é esse somzinho, que você, ao mesmo tempo que está num ambiente social, consegue conversar, falar e ter uma limitação de som para dar aquela poluidinha, mas aquela poluidinha agradável no som. Vamos ver como é que os vereadores vão tratar desse assunto hoje, mas vale lembrar que eles estão legislando duas vezes, porque já existe a lei da perturbação do sossego, que proíbe essas festas, a barulheira, o som alto a partir de uma determinada hora, sem que haja isolamento acústico, quando há isolamento acústico, não incomode o vizinho, a vizinhança, ok. Tanto que as casas noturnas funcionam aí após esse período, mas sem esta proteção, aí não é permitido que o som ultrapasse um determinado número de decibéis na noite curitibana. Vamos ver como é que os vereadores vão tratar desse assunto em regime de urgência hoje no plenário e a gente vai, claro, trazer o resultado dessa votação ainda hoje ou mais tardar amanhã na edição do nosso RIC Notícias Dia.